Nascido em Rio Branco, estado do Acre, Enéas Cardeiro só foi registrado nove anos mais tarde, em Belém do Pará. Órfão de paz desde os nove anos, sempre trabalhou para ajudar a família. Aos 19 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, em busca do sonho de formar-se em medicina. Ingressou então na Escola de Saúde do Exército, onde se graduou terceiro sargento auxiliar de anestesia, em 1959. Formou-se em medicina, em 1965, e tem mestrado em cardiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É formado também em física e matemática. O que é que deveria fazer a imprensa quando vê um médico que trabalhou a vida inteira, que ensinou a vida inteira, que formou jovens, que nunca chegou atrasado ao seu curso, que deu exemplo de cidadania formando pessoas, que se dedicou sempre ao trabalho e não fazendo greves, estudando e trabalhando? Por que a imprensa não foi perguntar para mim o que eu pensava em 89? Por que, minutinho, por que só cinco anos depois, quando eu provei de modo categórico, que não queria pertencer ao sistema, por que só cinco anos depois a imprensa se interessou? Eu quero ordem, quero respeito, quero liberdade de expressão, mas quero responsabilidade também. E quero crer que não há nenhum pai de família que goste de, às sete horas da noite, ligar um instrumento, um aparelho de televisão, e ver na tela expostas cenas de lascivia, de luxúria, de lubricidade, de sexo quase explícito, que deformam a personalidade e a informação dos seus filhos. Eu não acredito que haja nenhum chefe de família, lúcido, que goste disso. Essas teses são claras, eu estou repetindo como sempre fiz. O homossexual, sem dúvida, pertence a um grupo, veja o senhor, que se se generalizasse, representaria a extinção da espécie. Dois homossexuais... Isso o senhor fala com base em estudos, o senhor... Meu Deus, dois homossexuais têm espilatozóides, não têm óvulos, é impossível haver reprodução. Por favor, isso é curso primário, não é ginásio, não é universidade. Por favor, por favor. Tudo bem, tudo bem. É óbvio, não é doutor Henrique? Não, mas ele está perguntando. Não, tudo bem, tudo bem, eu me equivoquei na pergunta. Ah, o senhor é que fez a pergunta, não fui eu. Tá, tudo bem. Por favor. O homossexual é um ser humano, como qualquer outro. Ser humano, que merece respeito, merece educação, merece escola, quer dizer, educação, merece hospital, merece tudo. Agora, uma coisa é ele existir como ser humano. Vou falar bem devagar para não haver distorções. Outra coisa é ele ser apresentado como exemplo de comportamento sexual. Veja bem, ele pode ser exemplo como artista, artista, um escultor, um pintor, uma... Agora, ele não pode, está errado quem disser isso, porque a sociedade, veja, é feita para se reproduzir. Não estou nem usando textos bíblicos, estou falando de ciência. A maior de todos os impulsos que existem no planeta é o da preservação da espécie. É maior até o que dá preservação do próprio indivíduo. Então, o homossexualismo, veja o senhor, ele não pode ser apresentado como uma terceira via, como um caminho natural. Não. O homossexualismo é, veja o senhor, um desvio. De que natureza é a muita discussão? Muita discussão. Quando o senhor se torna a Organização Mundial de Saúde, eu conheço o que o senhor está dizendo. Há muita discussão. Não há consenso. Muita discussão. Muita numa discussão.